Em Foco, apoio CNA Gonzaga, Avenida Marechal Deodoro 43 e Engie Plus, a qualidade faz a diferença. Olá, tem início agora mais um Em Foco Jornal da Orla e no programa de hoje você verá a festa de Halloween da Escola de Inglês CNA, Unidades Canal 1 e Gonzaga. E também o lançamento do livro sobre empreendedorismo de Bruno Caetano. Fique por aqui, o Em Foco está no ar! Música O sociólogo, cientista político e diretor do SEBRAE de São Paulo, Bruno Caetano, escolheu a Realejo Livros em Santos para lançar o Manual do Empreendedorismo. Um fim de tarde muito especial, embalado por música brasileira da melhor qualidade. Foi neste cenário que diversos amigos compareceram e, entre eles, o ex-prefeito de Santos e recém-eleito deputado federal, João Paulo Tavares Papa. Conheço o Bruno já há alguns anos, foi secretário de comunicação do governo Serra, em São Paulo. Ali, naquele momento, ele já demonstrou a sua imensa capacidade de comunicação, de articulação, de visão de futuro. Depois, ao final do governo, foi chefiar o SEBRAE em todo o estado de São Paulo, o estado dos mais importantes da nossa federação. E o SEBRAE, esse tema que hoje traz o Bruno Caetano a Santos, o empreendedorismo, é o mais importante tema da atualidade para o nosso país. O Brasil precisa empreender, o Brasil precisa estimular o empreendedorismo desde a escola. É assim que os Estados Unidos se desenvolveu e é essa nação poderosa que é hoje. Uma nação que sempre investiu, já desde os seus primeiros anos de vida, no estímulo às pessoas a empreenderem. O Brasil tem muitos problemas hoje para enfrentar nessa matéria, Flávio. O primeiro deles, a burocracia. O Brasil é campeão mundial de burocracia. O segundo problema, a carga tributária e a burocracia no sistema tributário, que em si já gera muito custo e muito tempo. Gasta-se muito mais tempo com a parte burocrática do que com aquilo que é a atividade fim de um empreendimento. A cidade de Santos hoje tem uma alegria muito grande em receber essa figura, que é o Bruno, querida, e esse material que vai ser muito útil a todos nós. O que o leitor vai encontrar no seu livro? Principalmente dicas. Como eu disse aqui para a turma que veio pegar a minha assinatura, eu não tenho nenhuma pretensão acadêmica com esse livro. Esse livro é um livro de dicas muito práticas, muito objetivas, para quem sonha em ser patrão, sonha em ter o próprio negócio, ou para quem já é empreendedor, para quem já tem a sua empresa e quer melhorar a sua atividade. Isso vale para quem trabalha no setor do comércio, no setor de serviços, na indústria, enfim, são dicas muito gerais nas áreas mais importantes da administração. Gestão financeira, marketing, conquista de clientes, logística, dicas para como trabalhar melhor, datas específicas, está chegando o Natal, o que é possível fazer, você que é comerciante para se preparar melhor, para aproveitar essa data do ano. Enfim, são dicas muito objetivas e claras para quem quer melhorar a sua atividade. O brasileiro, sem dúvida nenhuma, está entre os povos mais empreendedores do mundo. O brasileiro é muito empreendedor, mas é também preciso reconhecer que quando ele vai empreender, ele não encontra a vida fácil. Principalmente no que diz respeito à relação com os governos. Nós hoje temos uma carga tributária e uma burocracia muito altas. Isso acaba, por vezes, desestimulando os empreendedores. Aquele que abre o negócio, de repente, se desencanta com a quantidade de impostos que vai ter que pagar, com a burocracia, com a fiscalização confusa e corrupta. São, infelizmente, situações que ainda perduram no Brasil. Mas, superada essa questão, e os empreendedores podem se preparar melhor para superá-las, eles vão encontrar muita satisfação. Empreendedorismo é uma vocação que pode ser trabalhada e desenvolvida. O brasileiro é educado para empreender? Cada vez mais. As gerações anteriores à minha e mesmo à minha não tinham essa educação empreendedora. Muitos pais diziam o seguinte para os seus filhos, olha, vá estudar para fazer concurso público, ou vá estudar para conseguir um emprego numa multinacional. Essa não é mais a realidade. Hoje, os jovens estão cada vez mais desejando o empreendedorismo, ser patrão. Isso é muito bom. E a gente também já percebe que, desde cedo, muitas escolas e faculdades também procuram desenvolver esse comportamento empreendedor. independentemente se a pessoa, o jovem, o estudante, vai ser empreendedor no futuro ou não. Isso é importante, porque mesmo que ele não seja, mesmo que ele não abra uma empresa sem terminar a faculdade, os conhecimentos gerais de empreendedorismo e administração são importantes para toda a vida. Então, você ter, por exemplo, noção de administração financeira vai te ajudar a cuidar melhor das finanças pessoais. Se você, por exemplo, vai ser dentista e vai abrir uma clínica, é importante que você saiba formar preço. Então, independente da área de atividade que você vier a desempenhar, é muito importante ter esse conhecimento na área do empreendedorismo. Eu fico contente que muitas escolas e muitas faculdades estejam aproveitando, inclusive, o conteúdo do SEBRAE. Qual que é a importância das micro e pequenas empresas no desenvolvimento da nossa nação? Muito importante. Hoje, de cada 100 empresas, 99 são pequenas, claro. A maioria, a grande maioria, pequenas. Mas elas respondem por mais da metade dos empregos e das ocupações e quase 30% de toda a riqueza produzida no Brasil. Então, as pequenas empresas são importantes e estratégicas para o desenvolvimento do país. E eu tenho uma profunda crença de que, se a gente estimular o desenvolvimento das pequenas empresas, a gente vai estar estimulando duas coisas importantes no Brasil. O primeiro é o crescimento. E, segundo, a distribuição de renda. Então, desenvolver as pequenas empresas é desenvolver o Brasil. Qual seria o melhor conselho para um empreendedor depois de ler o seu livro? Para procurar informação. Sem dúvida nenhuma, o principal investimento que você pode fazer na sua empresa ou no seu sonho de empreendedorismo não é financeiro, mas é um investimento em si próprio, em se preparar melhor para ter a sua atividade empreendedora. Então, essa é a principal dica. É claro que o investimento financeiro, em algumas atividades, ele será importante, ele será decisivo. Mas ele não é o primeiro investimento. O primeiro investimento é o investimento em si próprio. E eu espero que esse livro inspire os empreendedores, os futuros empreendedores, a fazerem esse investimento em si próprio. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores. No próximo blog, Foco, Diversão e Educação vão estar em Foco. A gente volta já já. Música Quer saber qual é a medida da vida boa? Residencial Ilha de Capri. Na medida certa para ser aconchegante e espaçoso o suficiente para ser confortável. O Ilha de Capri reúne todo o lazer que você e sua família merecem e oferece serviços especiais de lavanderia, concierge, housekeeping e smart snack para quando você não quiser se preocupar com nada. Vida boa é ter tudo isso financiado em até 100 meses, a uma quadra da praia, em uma região nobre de Santos. Ilha de Capri. A melhor forma de comemorar 25 anos de qualidade que faz a diferença. Mais um lançamento em G+. E foi no espaço tremendão que a Escola de Inglês CNA, Unidades Canal 1 e Gonzaga realizaram festa de Halloween em diferentes ambientes para a alegria dos pequenos. Uma excelente união do lado pedagógico junto com a diversão. Um evento muito bacana que mais uma vez a Ana Paula, CNA Canal 1 e CNA Gonzaga estão aqui no espaço tremendão mostrando que é possível se educar com diversão. Eu queria que você desse o seu testemunho, Ana Paula. É, estamos aí no nosso 19º Halloween, é uma festa tradicional já do CNA e esse ano a gente fez uma festinha exclusiva para a molecada menor de 11 anos onde eles podem estar usufruindo um pouco mais da cultura, já iniciando outro idioma, sabendo da cultura do país, por que eles aprendem o inglês e tudo isso vem vinculado. A festa veio coroar também semanas de trabalho que vocês fizeram com elas durante as aulas, não foi? É verdade, essa semana toda que passou a gente fez micro festinhas e eles querendo saber o quão importante é o Halloween para a cultura norte-americana. É, uma festa que ela se alastrou pelo mundo todo, hoje em dia não só nos Estados Unidos, mas na Inglaterra principalmente. No Brasil a gente vê bastante gente comemorando, pessoal fantasiado, fazendo festas temáticas, aniversário e está todo mundo embarcando nessa de Halloween, que é interessante. Eu queria que você aproveitasse e fizesse um convite para quem ainda não conhece o CNA Canal 1 ou o CNA Gonzaga. Olha, agora no ano de 2015 o nosso material foi totalmente reestruturado, a gente está com um projeto que se chama CNA 360, onde todos os nossos materiais, desde o KIDS até o avançado, eles estão totalmente voltados para a tecnologia, é muita coisa para ser falado agora, mas vale a pena uma visita para você saber tudo o que está acontecendo no CNA, essa reestruturação de todos os materiais de peça. O CNA Gonzaga, nós temos imagem aqui, ele foi todo feito criteriosamente, que você tomou todos os cuidados para montar essa escola, principalmente para as crianças. É, é verdade. A gente está bem voltado agora para esse público infantil, o público desde 5 anos de idade já, temos curso para eles, bem voltado e direcionado. A escola, todas as salas de aula, elas têm a luz interativa, que hoje funciona muito bem. Em termos de elucidação, é melhor, eles se movimentam mais em classe, eles conseguem compartilhar com os amigos também tudo o que eles aprendem em sala e tudo também na base da brincadeira. É muito interessante a metodologia hoje em dia, que ela é bem atrativa, bem envolvente, para os pequenos. E para os adultos também tem a novidade do FESTE. Em um ano e meio, a pessoa já sai falando inglês, pelo menos o básico, não é? Ou o espanhol. Isso, a gente tem uma noção, né? Porque afinal de contas o inglês é uma... Você tem que se alfabetizar em um outro idioma, não é tão simples assim. Mas esse curso, o FESTE, ele já te dá uma grande noção de como se virar bem, você já entende várias coisas, aí depois desse ano e meio, aí você vê a sua real necessidade. Meus parabéns, Ana Paula, por sua criatividade e por esse seu dom também de educadora, como a gente sabe que as pessoas que gostam do que fazem, fazem bem como você faz. Parabéns! Obrigada, Flávia, do coração, com certeza. Música Bom, e mais uma vez, meus parabéns ao CNA. O programa vai ficando por aqui, vejo você na semana que vem. Um forte abraço e até lá! Em Foco, apoio CNA Gonzaga, Avenida Marechal Deodoro, 43. E em G Plus, a qualidade faz a diferença. Música Música